fechou? fechou então fechou ai galera como é que fica depois tudo arrumadinho, tudo bonitinho a bicha fica lá com dor nas costas vamos filmar lá fora banheiro não banheiro é feio de filmar mas o banheiro é tranquilo é só bota automática banheiro é só trocar papel botar sabonete a gente fez tudo em meia hora meia hora demos a limpeza arrumamos cadeiras e é isso está todo mundo convidado para vir aqui tomar um café no café buongiorno e quando vocês virem aqui vocês falam conheci o cara que arrumava esse bagulho beijo pessoal fiquem com Deus até logo tchau 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 tchau